Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal e de domingo temos collab por aqui e o tema é maquiagem pro dia dos namorados Dia dos namorados tá chegando e a gente vai sair com o boy, né, enfim, aquela coisinha Vamos fazer aquela produçãozinha básica pra gente curtir o dia dos namorados juntos Já tô louca pra ver a opção de maquiagem das meninas, acredito que vai ter assim de todos os estilos Então o link delas vai tá aqui no box de informações Então chega desse blá blá blá, já deixa o seu like, vamos gravar essa maquiagem, né, vamos colocar um reboquinho aqui nessa cara Já hidratei a minha pele, eu usei esse hidratantezinho aqui, ó, da Dalla Makeup E usei esse protetor solar, ó, que eu tô usando, né, que eu tava gravando da Salve Então vamos direto pra o quê? Pra próxima etapa dessa maquiagem Não vou usar nenhum primer, tá? Vou usar essa basezinha aqui, ó, que é a base da LF Pro Já tem resenha dela aqui no canal, a minha cor é a número 5 Ela é uma base maravilhosa, gente, eu gosto muito dessa base E eu vou misturar ela um pouquinho com esse fix, essa blindagem da Visela É uma blindagem que ajuda a dar maior duração e deixar a base um pouquinho mais fluida também Ó, coloquei aqui na minha plaquinha, vou misturar com os meus dedos mesmo E uma das coisas que eu gosto muito dessa base é que ela pode dar diferentes tipos de acabamento, sabe? Você pode fazer um rebocão com ela, uma alta cobertura, ou você pode fazer ela mais leve Hoje eu vou fazer ela mais levinha, porque vocês sabem que eu gosto de uma maquiagem mais fluida, não tão reboco, né? Mas que tem cobertura, ela entrega, ela fica bonita Olha isso, gente, como que ela fica bonita na pele Eu amo essa base Inclusive, é uma base nacional que dá super, super, super pra ser usada profissionalmente É uma das que eu mais indico pra uso profissional, pra quem tá buscando uma nacional Fiz uma camadinha bem leve dela e olha só como que ela fica bonita na pele E eu tô com a pele tudo cagadinha aqui, ó Mas a gente vai dar um jeitinho nisso Vamos para o corretivo, escolhi hoje o Skin Plush da Bruna Tavares Esse daqui, gente, é o F5060 Eu tô gostando bastante desse corretivo Ele tem uma cobertura média, diria que média, sabe? Só que ele tem um acabamento mais bonito na pele, mais hidratantezinho, sabe? Não fica aquela coisa super seca O que me agrada bastante Ele não acentua as linhas de expressão, nada disso Esse tom com essa base, ele já dá uma boa iluminada, tá? Que essa base, ele é um tiquinho mais escurinho assim, sabe? Então ela já dá uma boa iluminada, esse tomzinho aqui pra mim Ó, tá vendo? Como ele dá aquela uniformizada Mas não é aquele corretivo super pesado Eu gosto sempre, gente, de passar aqui, ó, no cantinho corretivo Que a gente tem esse cantinho mais escurinho, né? Com a olheira Então já dá aquela clareadinha aqui, ó E com esse mesmo corretivo, eu vou passar em alguns pontos Pra trazer uma luz um pouquinho maior pro meu rosto, ó Aquele no centro do rosto mesmo Só um pouquinho e esfumo bem, dando batidinhas com a esponjinha Eu não canso de repetir que eu gosto de produtos cremosos Que eu acho que traz mais naturalidade Deixa a pele fazer... faz a pele durar mais Eu vou usar, gente, esse daqui que tem sido minha paixãozinha Que é o iluminador da Hair Beauty Hair Beauty? Não sei como que fala Nessa cor aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Mas é o rosê, chama Enchante Não sei se é assim que fala Mas ele é lindo, gente E eu vou começar pelo iluminador mesmo, ó Eu vou aplicar aqui E vou vir com um pincelzinho Dando uma espalhadinha, ó Que eu quero essa pele bem glow Olha só que lindo que ele fica Ele fica como se fosse um viço mesmo, sabe? Da pele, ó Eu quero até comprar o outro... vou passar mais O outro desse, que é o champanhe, sabe? Ó, eu faço aqui em toda essa região Que depois eu vou vir com o contorno por cima Pra deixar bem glow mesmo, ó Bem, bem, bem glow Vou vir aqui E com esse pincelzinho Eu vou dando batidinhas, ó Iluminador aplicado Vou vir com o meu contorno da Tracta Esse daqui é o médio 02 Eu vou passar ele assim, gente Na minha mão, ó E com o pincel eu pego um pouquinho do produto E vou vir aqui, ó Trazendo um contorninho E espalhando bem Deixando ele bem difuso no meu rosto Só pra trazer realmente uma profundidade aqui pra essa região E quando eu faço assim, ó Faz uma baguncinha? Faz! Mas eu sinto que fica ainda mais difuso, sabe? Do que quando eu venho com o produto direto No pincel ou no rosto De blush, eu escolhi esse daqui, ó Da Nina Secrets Que é o Amora Eu gosto bastante dele O meu tá... Eu sempre, quando às vezes fica um tempinho sem usar Ele tá com essa tampa Eu dou uma esquentada nele assim, ó Sabe? Porque cria uma película em cima Nossa, a pessoa deu uma exagerada, né? Vou passar aqui o blush Esfumar ele bem Não precisa exagerar tanto Apesar de que eu amo um blush Então eu aplico mesmo E vocês viram que na hora que a gente aplica Como a gente aplicou o iluminador antes Olha só como já fica viçoso, sabe? Não fica aquele risco do iluminado Já fica viçoso já a pele E eu passo até aqui assim no narizinho, ó Pra trazer um ar bem romântico assim, sabe? Pra uma pele leve Com camadas finas de produto, ó Mas bem romanticazinha Agora, meu amor Vamos pra próxima etapa Eu vou vim com a Glow Fix Da Petrize Makeup E umedecer bem minha pele Deixar ela bem hidratadinha, ó Pra então a gente selar ela E é importante a gente esperar Essa pele absorver E ficar sequinha antes de vir com pó, tá? Pelo amor de Deus Senão você vai fazer uma lama na cara Pra selar minha pele Vou usar o Skin Powder Da linha Bruna Tavares Esse daqui é o Nick Quartz Que é aquele que tem o fundinho rosado, tá? Então eu vou pegar essas esponjinhas aqui, ó Que eu comprei na Shein Tiro bem o excesso Tiro assim Tiro qualquer vinquinho que tenha ficado aqui, ó Pra então a gente vir selando Deixa eu pegar o espelho aqui, ó Dando batidinhas Pressionando o pó contra a pele De forma delicada, tá, gente? É importante a gente nunca esquecer De selar, ó Os cantinhos, ó Aqui no nariz Na bordinha do nariz, sabe? Pra não acumular o produto E agora o restante do rosto Eu que tenho uma pele mais normal pra seca E tá friozinho Eu vou vir selando com o pincel Deixar mais seladinha Bem seladinha E sempre que eu vou selar com o pincel Eu não saio fazendo assim Eu aplico o pincel O pó com batidinhas, tá? Porque daí consigo selar minha pele Eu sinto ela bem sequinha Coloco a mão assim, ó Vejo se tá precisando de mais pó Mas também eu não fico com excesso de produto Sabe? Aqui, ó Eu tiro aquele excesso E o restante eu vou selando Dando batidinhas aqui, ó Com o pincel Sempre coloco a mão assim, ó Vejo se minha pele tá sequinha Que nem, ó Aqui, ó Não tá ainda Daí eu venho com mais um pouquinho de pó Que é importante Que eu ponha a mão assim, ó E esteja sequinho Então não é a quantidade Lógico Eu fiz uma pele fina, né? Com pouco produto Então, quanto menos produto Menos pó eu preciso Se você fez uma pele mais grossa Você vai precisar de mais pó Quanto mais produto Mais pó pra selar esses produtos De contorno Eu vou usar esse chocolate soleil Aqui, ó Da Too Faced Que é tipo uma amostrinha Que eu tenho aqui Vou usar pouco produto, ó Só pra realmente Trazer um leve contorno Nossa, falei pouco produto E deu uma mancarcada aqui na testa, né? É tudo bem Porque eu quero que fique mais blush Do que contorno, sabe? Mas principalmente aqui assim, ó Eu dou uma leve contornada Pra poder trazer harmonia pro rosto Blush Eu vou usar um queridinho meu Que é o Malibu Eu gosto muito desses blushes BT Shimmer Blush, sabe? Da Bruna Tavares E eles são hiper, mega pigmentados Então, ó Olha isso, gente Tem que tomar cuidado E ele tem essa pegada bem rosada Que é o que eu quero hoje, ó Passar aqui assim, ó Bem rosadinho Adoro! Adoro! E seguindo ainda Essa proposta mais rosada Eu vou usar esse iluminador aqui, ó Que é o Show Gold da MAC Gente, esse iluminador é tão antigo Mas ele é lindo Ele tem esse fundo rosado, sabe? E eu vou aplicar ele com um pincel mais... Olha isso Senhor Até exagerei Um pincel maiorzinho, ó E eu vou espalhando ele na minha pele Assim, ó Com a mão bem levinha Pra não ficar aquele risco de iluminador Ficar, ó Iluminado A região iluminada E agora, meu amor Vamos pra sobrancelha Vou fazer aqui, ó Lencinho umedecido Eu tiro o excesso de pó Da minha sobrancelha, ó Venho com um lapisinho Eu vou usar esse lapisinho aqui, ó Da Mahave Vou pentear ela aqui pra cima Não, mentira Primeiro eu vou vir com um gelzinho transparente Pra pentear ela aqui pra cima, ó Se você não gosta Você não precisa pentear ela assim, tá? Você pode pentear ela normal O que eu gosto? Gosto, mas nem, tipo, ficar super revoltada não Sabe? Só um pouquinho assim Ó, passei o gelzinho Agora sim Eu vou vir com o lapisinho da Mahave Só em algumas falinhas que eu tenho Se você gosta de uma sobrancelha mais marcadinha Você pode ficar à vontade E fazer da forma como você gosta mais Que nem eu tenho muita falinha aqui, ó Preencho mais bonitinho Ali onde eu tenho a falinha Ó, e deixo ela um pouquinho levantadinha assim Eu gosto desse efeitinho bagunçado, sabe? Agora, vou pegar pele feita, prontinha Vou pegar um pouquinho de base Pode ser corretivo É melhor corretivo Mas meu corretivo eu já coloquei pra lá E eu vou aplicar aqui na minha pálpebra Pra gente fazer nossos olhos Deixa minha pálpebra bem preparadinha Pouco produto Só pra deixar ela uniforme Pra ela receber a sombra E com o iluminador que eu usei no rosto Eu vou vir aqui, ó Aqui, ó Rente o meu ponto alto Só pra dar aquela iluminada no meu ponto alto, ó Nos olhos Vou fazer uma maquiagem mais iluminada Puxado pro tom rosê Que é a pegada que eu tô fazendo aqui Vou começar então usando o blush Que eu usei Um pincel fofinho Blush não Como chama isso daqui? O contorno Só pra eu trazer aqui meu côncavo de volta, ó Uma leve marcaçãozinha aqui no meu côncavo E no meu cantinho externo, ó Sem mistério, ó, gente Aqui, ó Pincel fofinho Vou contornando aqui meu côncavo E vou pegar um pouquinho mais de produto Aqui no meu cantinho externo Eu gosto de uma maquiagem mais alongadinha Então eu sempre subo aqui no final com a sombra Pra deixar ela bem alongada Encontrando aqui com o contorno do meu rosto, tá? Vou usar essa sombra aqui Gente, essas sombras da Cefra São incríveis Elas são baratinhas Essa daqui é a Touch of Silk, ó Vou passar aqui pra vocês verem Olha isso Elas são trinta e poucos reais E elas são incríveis Olha isso, ó Então eu vou aplicar ela aqui na minha pálpebra móvel, ó Invadindo até aqui meu cantinho externo, viu? Porque eu quero tudo bem iluminadinho Simples, mas iluminado, sabe? Ó Inclusive, vou aplicar aqui no meu cantinho interno Olha que lindo que fica, gente Super iluminadinho Muito, muito lindo Muito gracinha essas sombras Como eu falei pra vocês Essa daqui é a número 30 Touch of Silk, tá? Seguinte Vou usar agora um lapisinho Esse daqui é da Vizela Marrom Vou fazer um leve riscadinho aqui, ó Como se fosse um gatinho Bem esfumadinho Só pra dar uma puxadinha, sabe? Ó Não vou fazer em todo o meu olho Primeiro porque meu olho é muito pequenininho Se eu faço um delineado em todo o meu olho Ele vai ficar menor ainda Então, ó Eu só dei essa leve puxadinha aqui no cantinho externo E vou fazer a mesma coisa do lado de cá Sabe o que você pode usar também pra fazer isso? Pomadinha de sobrancelha Se você não tem nenhum delineador marrom Uma pomadinha de sobrancelha super dá certo E também resolvi fazer um biquinho aqui no cantinho interno, gente Só que daí eu peguei essa paixinha da Catarina e Rio Por quê? Porque meu lápis tava muito seco, sabe? Daí eu não ia conseguir fazer o tracinho direito Essa paixinha da Catarina e Rio Ela é ótima Ela chama... É tipo um clau, sabe? É um clau Essa daqui é a cor... Não vem escrito Ah, vem sim, ó Adjuster escuro Então, ó Eu vou vir aqui, ó Fazendo um bicanho Puxa aqui o nariz, ó E puxa um pouquinho o biquinho Pronto Bem discretinho E agora, minha gente Máscara de cílios Aqui eu já apliquei Inclusive, eu recomendo Eu estava sem... Gente, vocês acreditam que eu não tinha uma máscara de cílios aqui? Eu tive que pegar a emprestada do João Uma máscara de cílios Porque as minhas acabaram Eu recomendo que você use uma máscara de cílios Que seja a prova d'água pra esse dia, né? Aquela mais resistente Porque vai que você se emociona com uma surpresa do seu boy, né? Então, assim... Ou se não, vai que depois do jantar Você vai pra um rali-rola Daí, né? Você não pode ficar tudo borrada, né? Minha gente Ninguém merece Então, dê preferência pra máscara de cílios Que sejam resistentes à prova d'água, tá? Ele me trouxe essas duas aqui Essa daqui é mais resistente Mas tá acabando Então eu vou passar essa daqui Mas então, vocês usem resistente, tá? Porque, né, bem? Não vai ficar com a cara borrada, não E uma coisa que... Ó, passei a máscara de cílios aqui E uma coisa que eu optei pra essa maquiagem É colocar um cílio só aqui no cantinho externo, ó Só pra dar aquele olhar alongado Pra ficar uma coisa natural, sabe? Uma coisa mais assim, bem gatinha Passa a máscara de cílios E eu vou colocar uns cíliozinhos só no canto externo Pra isso, gente, capricha na máscara de cílios, tá? Pra você, os cílios ficarem bem... Que a sua borrou aqui Espera secar Seus cílios ficarem bem bonitinhos Eu vou vir, ó, com um pedacinho de cílios Eu peguei os cílios de uma cartela E cortei só esse pedacinho aqui, ó Ó, só esse pedacinho E eu vou encaixar ele aqui no meu cantinho externo Vou usar essa canetinha aqui, ó Easy Pen Que, ó, eu passo ela aqui no meu cantinho, ó Que ela cola os cílios É como se fosse uma cola de cílios na caneta Só que meleca tudo de rímel aqui É como se fosse não, né? É uma cola de cílios em formato de delineador Vou vir aqui com os meus cílios E vou colar aqui, ó E ela cola super bem essa caneta, viu? Fica super naturalzinho E agora rímel nos cílios inferiores também E capricha, gente Como a gente tá com o olho mais clean Capricha na máscara de cílios Pra ficar um olho bem bonequinho assim, sabe? Ó, esperei secar bem aqui assim E agora eu vou vir, ó Só passo o cotonetinho Já sai tudo Peguei também, gente Uma sombra da Marissa Ad Que ela é maravilhosa Essa sombra aqui, ó, do dela E eu vou pegar um pouquinho dela assim Com o meu dedo mesmo, ó Essa daqui é a Rosé Rosé Wish E eu vou aplicar aqui em cima Só pra dar um leve efeitinho, ó Ela dá um brilho espelhado Não sei nem se vai fazer muita diferença Que essa sombra da... Vamos chamar outra? Da Sephora também é maravilhoso E agora vamos para os lábios Vou tirar aqui, ó O excesso de base Que tá aqui E eu não sei o que eu vou passar nos lábios Mas eu acho que eu vou com um batonzinho Mais pro vinho Mais vivo assim, sabe? E escolhi esse batom aqui, ó Que é o Dalla Carol Dalla Makeup Chama Carol Eu vou aplicar ele com pincel Pra ter uma maior precisão Batom aplicado E vou finalizar a nossa maquiagem Com mais um pouquinho de Glow Fix Só bem de longe, ó Aqui também, nesse momento Você pode vir até com um sealer Ou esse... Sabe aquele sealer da Daisy Peroso? Até mesmo esse daqui, ó Fix da Visela Por fim, ó Pra formar aquele filme E aumentar ainda mais A resistência da maquiagem, tá? E a maquiagem tá pronta, gente Essa seria a maquiagem que eu escolheria Pro date do dia dos namorados Uma coisinha bem clean, assim Nada de muita coisa De aquele olho super marcado Coloquei um batonzinho mais presente Eu acho que provavelmente eu evitaria um gloss Pra poder beijar mais tranquila, né? E levaria meu retoque do batom na bolsa também Pra não ficar tudo cagada, não é mesmo? Eu amo muito esse estilo de maquiagem Que eu acho que eu fico bonita Eu acho que eu fico sexy Mas bem leve, assim Bem fresh Agora eu quero saber de vocês Qual que é a escolha de vocês? O que vocês apostariam Pro dia do namorado? Eu aposto que muita gente vai de delineado E batom vermelho, hein? Que é o clássico do dia dos namorados, né? Me conta aqui Como que seria a sua make Escolhida pra esse dia E também não esquece De ir lá no canal das meninas Eu vou deixar o link delas Aqui no box de informações Pra vocês conferirem A opção delas, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar meu like Se inscreve aqui no canal Se eu não for inscrito E eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus Curtam bastante o dia dos namorados E até o próximo vídeo Tchau!